Ai, que tudo esse cadeirado, você acredita, Suca, que o seu pai, mais o seu padrinho, foram pra cidade fazer política? Ai, me largaram com esse bando de gente aí, pelo amor de Deus, que que é isso? Que desrespeito, viu? Tô cansada que estou vendo. Ele vai acabar perdendo o trem, né? Que que você falou? Acabar perdendo o trem? Só me fartava essa, pelo amor de Deus. Ai, ai, agora ela... O Suca, o que você tem, Fih? Que cara é essa? Nada, mãe. Nada não. Você tá com saudade dele, né? É, um pouco é. Não fica assim, não. Você não viu teu padrinho dizer, Fih, que ele tá correndo todas as fazendas que estão à venda por aí, pra morto comprar uma logo pra vocês? As coisas não se resolvem do dia pra noite, não é mesmo? É, pois é. Isso é verdade verdadeira, né? Bom, pois você larga essa louça aí, Fih, que ele vai me almoçar, que eu tô com a barriga com o canto, morrendo de fome. Vem, Fih. Ai, ai, a senhora come aí, mãe. Eu tô sem fome. Era essa? Por que isso agora? Acordei uma leitosa hoje. Mais tarde eu concordo que é coisa. Vou terminar de tirar as mesas, tá? O teu primo não tá nada bom. O que é que ele tem? É com febre, com tosse. E bota o almoço todo pra fora. Tô mãe tá lá cuidando dele. Mas ele estava tão animado, conversando comigo ainda agora. Pois é. Será que não é perigoso que tua mãe fica lá pagiando ele, Belinha? Larga de falar bobagem, Ritinha. A gente sabe que essa doença é traiçoeira, Belinha. A gente sabe. Minha mãe sabe o que você tá fazendo. E vão parar com isso? Tá certo, tá certo. Mas eu é que não ponho mais meus pés lá no quarto dele. Não ponho, não. Vocês viram a reação deles quando eu disse com o Neko? Chamou todo mundo aqui de almofadinha e de barriga cheia. Ficaram todos por conta com ele, não foi, Gabriel? E não foi? É, e ele acabou ofendendo o povo daqui. Nós temos que insistir nisso, minha gente. Nós temos que falar, falar até esse povo entender que tá sendo ofendido. Eu sou mecânico de automóvel. E mecânico não pode ser chamado de barriga cheia, não. Pode? Nem de barriga cheia e nem de almofadinha. Trabalhador dando um duro danado como o senhor dá pra ganhar o pão de cada dia merece ser respeitado. Coisa que esse moleque não está fazendo. Barriga cheia é o pai dele, aquele desgramado. Pois é. Meu amigo Linel, o senhor não é uma barriga cheia, não é uma almofadinha e muito menos um pé no chão. O senhor é um trabalhador e como tal merece ser respeitado. Não é, gente? É, é isso aí. É coisa que não está acontecendo, ou não? Não, é uma barriga que respeitou. Tem que mudar ainda. Você contou pra tua mãe que ele tá doente? Claro que não, né, Chico? E o que você vai fazer agora? É a vontade de ele estar lá, cuidando dele. Olha, pra você ir até lá, você tem que arrumar uma desculpa muito boa. Me ajuda a arrumar alguma, Chico? Me ajuda? Eu preciso pensar numa mentira que preste, meu. É, precisa ser alguma coisa em que a mãe acredite. É, e do jeito que ela anda desconfiada, né, meu? Ai, Chico, me ajuda, Chico, me ajuda. Ai, tô pensando, 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 mas não me vem uma ideia boa, que eu acho. E aí tava tão bom, Chico. O que será que aconteceu pra ele ficar desse jeito, minha Nossa Senhora? O que será que aconteceu? O que é meu pai, Tobias? É, teu pai é metinhoso feito cão. Tobias. Tá certo, tá certo, você me desculpa. É que eu não me conformo com o que ele fez com você, mãe. Ele fez aquilo num momento de raiva. Seja lá como for, ele não tinha o direito de colocar você pra fora de casa, não tinha não. Ele é meu pai, Tobias, você tente entender isso, por favor. Você me desculpe, mas tem certas coisas que um homem não pode aceitar nessa vida. Ele está sofrendo com tudo isso, eu sei que está. Bom, um dia ele vai ter que dar o braço a torcer. Vamos esperar. E se ele não der? Se ele não der, paciência. A gente fica do mesmo jeito. Isso não está certo, Tobias. Por que não está certo? Me casar com você e brigar com ele. Ah, foi ele que quis assim, não foi? Eu quero fazer as pazes com meu pai, Tobias, antes de me casar com você. Eu preciso fazer isso. Você é ali pra você fazer o que você quiser. Eu sei o que eu sou. Mas é que... O quê? Eu queria que você viesse comigo. Eu sei o que você quiser. 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 Eu sei o que você quiser.